Vamos começar o nosso programa de hoje, olha! E mais uma loja foi furtada no centro de Três Lagoas. Dessa vez, os bandidos quebraram a vitrine da loja e deixaram um grande prejuízo ao proprietário do local. Você sabe que eu tenho dó? Eu tenho dó do proprietário que vai ficar com esse prejuízo aí. Né? E é complicado, né? Quantos furtos estão acontecendo ali no centro de Três Lagoas? O negócio tá ficando feio. Apesar de ter o policiamento ali, os bandidos não estão perdoando, não. Eles estão atacando. Enche a tela do policiamento, vamos lá. As imagens mostram o tamanho do prejuízo que o proprietário dessa loja de presentes no centro de Três Lagoas teve na madrugada desta terça-feira. Bandidos armados quebraram a porta de vidro que dá acesso à loja e furtaram diversos produtos que estavam expostos nas prateleiras. De acordo com Eduardo Silva, proprietário, a loja não possui monitoramento de câmeras de segurança, mas possui um sistema de alarmes, o que impediu com que os ladrões pudessem levar mais objetos. Então, é... Eu estava na minha residência e o telefone tocou, né? Avisando que a loja foi furtada. É... Quando eu cheguei aqui na loja, já estavam já os vidros quebrados, né? A loja estava... Alguns produtos revirados. E aí eu fiquei sabendo depois que o Nelson D'Aguso ali informou que tinham três menores de idade. Me parece que sendo dois armados, um estava armado dentro da loja e o outro na rua. E eles levaram alguns produtos da loja, né? E agora nós estamos fazendo... Acionando o seguro da loja, né? Para ver o que pode ser ressarcido, né? O furto aconteceu nesse estabelecimento onde nós estamos. De acordo com a empresa que monitora esta loja, os bandidos arrombaram esta porta que dá acesso à loja. Por volta da uma hora da madrugada, entraram no estabelecimento comercial e aí furtaram diversos objetos que estavam aqui expostos nesta vitrine. De acordo com a informação do proprietário da loja, um prejuízo estimado em cerca de 5 mil reais. Segundo Eduardo, a sensação dos comerciantes é de insegurança. E eles pedem o aumento do policiamento no centro da cidade. A gente fica assim um pouco inseguro, né? Porque não está tendo muito policiamento no centro da cidade. Então você vê aí que durante o dia assaltam as lojas aqui, né? Imagina de madrugada, né? Então, mas a gente tem que trabalhar porque nós temos contas para pagar, né? Então o processo é esse daí. Quem sabe com o aumento da fiscalização da polícia, né? Esses incidentes possam diminuir, né? E para o senhor agora ter que arcar com prejuízo aí? É, infelizmente a gente pegou esse custo aí, é inesperado, mas é ossos do ofício, não tem o que fazer, né? Tem que seguir em frente e trabalhar para pagar tudo isso. A sensação de insegurança? Ah, agora fica aquela questão, né? Você vai para casa, você não sabe quando você retorna, essa loja está tranquila, né? Você não foi assaltado, então dá aquele ar de insegurança, mas enfim, não tem muito o que fazer, né?